Hoje o Brevo vai ser top com essas lindas, pode que piscina, minha família foi viajar Hoje o Brevo vai ser top com essas lindas, pode que piscina, hoje nós vamos enloidar Hoje o Brevo vai ser top com essas lindas, pode que piscina Clash of Clans, dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Estou com a minha conta fraquinha aqui, vocês vão ver agora aí na tela E é o seguinte rapaziada, hoje a gente vai entender, vai saber um pouco mais sobre esse botão do cantinho aqui ó O botão de torneios Você também já queria saber há muito tempo, desde que foi anunciado que eles estavam trabalhando nos torneios Todo mundo ficou na neura pra saber como seria, como funcionaria, quanto ia custar O que que você ganharia, cara, é muito top e nós vamos saber a partir de agora irmãos Então, bora lá, vamos correr para o torneio no Clash Royale, cara Torneios Desbloqueia no nível 8, mano Então, já sabemos aí que torneios somente do nível 8 pra cima Lute com jogadores próximos Ganhe troféus no torneio Abra baús de torneios Enormes! Esses torneios vão seguir as regras do torneio Que são isso daí ó Nível máximo do rei, 9 Nível máximo de comuns, 9 Nível máximo de cartas raras, 7 Máximo de cartas épicas, 4 E máximo de cartas lendárias, 1 Prorrogação, 3 minutos É basicamente a mesma coisa lá dos amistosos, né E agora, mas como é que eu vou mostrar pra vocês se eu não consigo entrar? Então, pera só um pouquinho aí Que eu vou dar uma tunada nessa conta Voltamos mais tunado do que nunca Então, olha isso É isso aí rapaziada Dá um ligue nesses baús, mano O primeiro baú da esquerda ali ó Com o número 1 É o baú do campeão do torneio O segundo do segundo lugar O terceiro ali É óbvio que é do terceiro lugar E todos os demais Colocados aí até a metade da tabela Vão ganhar aquele outro baú ali Cara, ficou lindo esse baú Olha esse baú do primeiro lugar, cara Que top, que louco mesmo, cara Baú de ouro ali ó Baú de prata e baú de bronze, cara Muito lindo, né mano Torneios desbloqueados Lute com jogadores próximos Os torneios são criados com base em sua localização Para garantir uma combinação de jogadores mais rápida E mais espectadores, mano Cliquei ali ó Ele já pegou tranquilamente a minha localização Já tá guardada ali a localização Se eu for criar um torneio Vocês estão vendo aí que tem alguns torneios já em andamento Aqui ó E a gente vai poder criar um também ó Lute para ganhar prêmios Veja alguns torneios próximos de você E agora a gente vai ver Como criar Quanto vai gastar para criar Bom, vamos ver, vamos ver Clicando ali em cima ó Digite uma tag do torneio Para você procurar um torneio Que você sabe a tag dele Mas que por acaso não apareceu aqui ó Se tiver muitos, né Você pode procurar ele diretamente ali ó Mas aqui como eu não tenho tag Não vai procurar nada Mas vamos lá, vamos clicar aqui ó Nessa espadinha aqui do canto Para poder criar um torneio com vocês Para a gente ver como vai ficar Vamos lá, cliquei aqui ó Criar torneio Aí tem um botãozinho aqui de interrogação Lute com jogadores próximos São criados em sua localização Bacana Ganhe troféus nos torneios Batalhe para ganhar troféus do torneio E subir no ranking Então vai ter um ranking de torneio Mais ou menos como funciona no ranking de lendárias Onde você vai acumulando lendárias Troféus de lendárias Aqui vai acumular troféus de torneios Muito bacana também né rapaziada Muito top também Eu achei da hora realmente Abra baús de torneio enormes Fiquem melhores colocações no ranking De torneio para ganhar prêmios ainda melhores mano Muito top E aí aqui embaixo tem as regras dos torneios Para você dar uma olhada também de novo Então vamos lá Vamos mostrar aqui para vocês ó Lá em cima você pode colocar o nome do torneio Então vamos lá Vamos fazer uns testes aqui Torneio Bruno Clash Torneio de teste E aí eu consigo colocar aqui rapaziada Vocês estão vendo ali ó Uma senha Eu posso ligar Colocar uma senha E aí eu passo a senha para o cara entrar O cara só vai entrar Quem eu quiser Isso é muito bacana também Se você tiver uma festa E quiser fazer uma zoeira rápida Um torneio rápido Para brincar Para zoar Você vai colocar ali a senha E só as pessoas que tiverem essa senha Vão conseguir entrar Muito muito bacana Até nisso eles pensaram Olha que louco Essa senha é muito top rapaziada Muito bacana mesmo A localização ele já deu ali ó São Paulo Brasil E já pegou automático Não precisei fazer nada Aí tem a duração rapaziada Duração ó Uma hora de torneio Aqui é a duração do torneio Duas horas de torneio Três horas Quatro Oito Um dia Dois dias Três dias Preparação Quinze minutos Duas horas Quinze minutos Ou duas horas E aí tem aqui ó O melhor prêmio Vai levar ali ó Um baú Com trinta cartas Deixa eu ver o que tem aqui Recompensas Primeiro lugar Trinta cartas Segundo lugar Vinte cartas Terceiro lugar Quinze cartas Isso para esse nível de torneio Agora vamos ver aqui ó Os outros torneios Olha lá Vamos procurar aqui ó Tem o torneio De mil Ah Vamos falar um negócio ó O de quinhentos Cabe cinquenta pessoas Cinquenta jogadores O de mil gemas Tem capacidade aí ó Pra oitenta jogadores Oitenta jogadores E tem a recompensa ali ó Sessenta cartas Para o melhor jogador Vamos lá Dois mil Duas mil gemas É um campeonato Com cento e vinte pessoas E vai ganhar cento e vinte cartões O primeiro lugar Vamos lá Cinco mil gemas É o próximo torneio São para duzentas pessoas E o primeiro lugar Ganha trezentas cartas Mano Trezentas cartas Olha lá Trezentas cartas Primeiro, segundo Ganha duzentos E cinto e cinquenta Para o terceiro E aí os cem melhores Receberão um prêmio Com base na classificação Isso daí a gente já tinha falado Vamos lá Mais um torneio aí ó Dez mil gemas São trezentos jogadores E são seiscentas cartas Para o primeiro lugar Aí tem um torneio De vinte mil gemas Onde cabem quinhentas pessoas Já fica mais top E aí são mil e duzentas cartas Por primeiro lugar Rapaziada Muito top né E aí vocês estão vendo aqui ó O outro torneio O terceiro maior torneio Cinquenta mil gemas Cabem seiscentas pessoas E aí tem uma premiação De três mil cartas Para o primeiro lugar Olha que top Três mil por primeiro Dois mil por segundo E mil e quinhentas Por terceiro Mano E aí os trezentos primeiros Ganham também Então como é seiscentos Os trezentos primeiros ganham Vamos lá Segundo o maior torneio Do Clash Royale É o de cem mil gemas Cabem oitocentas pessoas E ela vai ter uma premiação De um baú Com seis mil cartas Seis mil cartas rapaziada O maior torneio Ah só uma lembrança hein Esse torneio aqui De cem mil gemas É o que eu vou fazer No dia sete do sete Agora Para oitocentas pessoas Então Fiquem ligados Vão ter oitocentas vagas Assim que eu criar Você já entra lá Corre lá Já entra Porque vai ser ligeiro Irmão Vamos lá Vamos para o próximo torneio Que é o maior torneio Que existe a partir de agora Depois dessa atualização Aqui no Clash Royale Então vamos lá 250 motherfuckers Gemas moleque 250 mil gemas Você tem um máximo de jogadores De mil jogadores Sabe o que é mil jogadores Cara É muita gente Mil pessoas batalhando Por um prêmio De um baú Com quinze mil cartas Moleque Quinze mil cartas Lembrando que tudo pode mudar Eu estou em uma versão de desenvolvedor Então dependendo No momento que lançar a atualização A gente vai conferir novamente E aí eu trago um vídeo Mostrando tudo o que aconteceu Um resumão Da atualização Porque tudo pode mudar até lá Então Rapaziada Isso é o que a gente tem Até o momento Ah mas Bruno Clash É muito caro Manos Esses torneios Maiores São para empresas Isso aqui é para virar um esporte São empresas que vão fazer Esses torneios maiores Não vai lá Eu chegar lá E vou comprar 250 mil gemas Vamos fazer um torneio De mil pessoas Estou rico mesmo Não vai ser assim Vai ser feito por empresas Vai ser coisas maiores Não é bem por aí Então vamos criar aqui um torneio E aí a gente vai ver Como vai funcionar Vamos lá Criar um torneio aqui Três horinhas Vamos de três horinhas E a preparação aqui De duas horinhas também Não De quinze minutos Então vamos lá Eu vou criar agora E aí eu volto para trazer para vocês Mais informações A respeito Vamos lá Vamos criar Criei Agora Criei Torneio Bruno Clash Deseja criar mesmo Este torneio 250 mil gemas Moleque Isso é louco mano Olha lá Aí fica dessa forma Começa em 14 minutos e 52 segundos Nesse período A galera tem que entrar Então quando eu criar o meu torneio De 800 pessoas Eu vou deixar duas horas Para a galera correr lá Para entrar no torneio Então fica ligeiro mano Fica ligeiro nas redes sociais Já me segue no Facebook No Twitter Já vejo Já clica aqui embaixo Para se inscrever no canal Porque você não pode perder Essa inscrição Para o torneio Que eu vou fazer no dia 7 Manos Voltamos E vocês viram aí na tela Que eu tenho uma companhia No meu torneio O Nery Colou comigo aqui no torneio Então a gente vai fazer uma batalha Para mostrar para vocês Como vai rolar Vamos lá Começar agora Cliquei em começando A preparação do torneio De clãs terminou É hora da batalha Top hein mano Olha lá Aí aparece o botão Batalha ali ó Para você dar uma olhada E aí eu vou clicar aqui em batalha E vamos ver Se o Nery está ligeiro lá Para ver se a gente consegue Batalhar uma aí Já estou com o meu deck pronto Vocês vão ver que só deck loucura E é batalha irmão Vamos lá Ó já está ligeiro mano Ele achou rapidão Olha lá O Nery Foi ligeiro Valeu Nery Tamo junto Valeu mesmo Uau Vamos lá Vamos fazer uma zoeira aqui Vamos lá Vamos com o nosso gigante Olha lá Vocês viram que lá embaixo No sem clã ali Onde está o Nery Está sem clã Aparece um torneiozinho Aquele símbolo do torneio E aparece que está zero Sem troféu de torneio Meu Deus Olha o Nery me causando agora Quase mano Quase me ferrou Sai louco mano Quase me ferrou Vocês viram ali Que está zero para ele E está zero para mim também Normal E aí conforme a gente vai ganhando Vai aumentando Ou vai diminuindo aí Os troféus Né mano Isso daí já é normal E vocês estão ligados Olha esse 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 lenhador causando E na sequência O gelinho Olha lá Que da hora Congela gelo Congela Boa boa Ah Puta Eu não tinha que colocar por trás Para aproveitar a fúria Mas coloquei meu mago de gelo Colocar aqui meu tronco novamente Eu gostei desse tronco Viu mano Isso é louco Vai dar uma bela de uma ajuda Aí nos Olha lá Ai Eu ia falar Olha lá Caiu Mas não caiu não Não caiu não Meu Deus Agora ele veio com tudo mano Agora ferrou moleque Agora ferrou Vamos 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 Defende Ele vai jogar a flecha Não jogou Não jogou Jogou Você é louco Jogou a flecha Lenhador no lançador Lenhador no lançador Olha lá Ele derrubou a minha mano Filha da mãe Vamos de gelinho para congelar Para não dar dano No meu lenhador E derrubar ali Vamos ver se eu consigo Não vou ter nada novamente Para jogar Ah não acredito mano Olha ele deu até risada Ligeira Ah não Não acredito Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Deixar encher aqui Vamos usar nosso lançador também Da hora hein mano Eu queria fazer o combo De lançador com lenhador Né mano Esse é da hora Ah eu joguei aqui Vacilei né Devia ter jogado do outro lado Burro Dá zero para ele Nossa Jogou o tronco ali mano Você é louco Ah Meu Deus Solta o tronco Solta o tronco ali ó Ih Ele me soltou no lugar errado Eu pensei que ele jogava no outro lugar Não jogou Vamos lá Gelinho 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 Nossa mano Me dei mal Me dei mal Me dei mal Vamos princesa Vamos princesa Nossa Agora ele vem com tudo hein Agora ele vem com tudo Meu Deus Você é louco Olha que doideira mano Segura 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 Nossa Quase caiu Rapaziada Quase caiu Mano essas cartas Estão do mal Estão do mal mesmo Tá da hora mesmo Essas cartas hein Vamos lá Solta nosso gelinho aqui Vamos ver se a gente derruba ali Aquela torre de lá Lenhador aqui Agora vamos com o lenhador também Ai caiu Caiu No último segundo Ele caiu Soltar o tronco aqui também Tronco nele Acabou a partida Mano Valeu Nery Bom jogo E muito bem Valeu mesmo Olha lá Vocês viram Que eu ganhei Trinta troféus De torneio Ganhei ali ó Dezesseis de ouro Mano Então vamos ver agora como ficou A telinha ali ó Vamos ver como ficou A Ali ó Essa tábua de De classificação O Bruno Clash com trinta troféus Quinze mil cartas ali Ganhando por enquanto Clash com o Nery tá com zero ali ó Ganhando por enquanto Dez mil cartas E aí por aí vai né Naquele ranking Que a gente Que eu já te expliquei também E você vê ali ó Que termina em duas horas e cinquenta e seis minutos Então Esse é o período aí Do torneio né rapaziada Então é isso daí Esse foi o sneak peek Temos ainda Os baús lá Mas eu não vou abrir agora não Isso é segredo Pra vocês irmãos Então vamos lá Vamos ter que batalhar Vamos ter que participar de torneios Pra poder abrir Esses baús Que estão Muito top Irmãos Muito obrigado por quem viu O vídeo até aqui Tamo junto Já note aquele like Pra fortalecer Dois mil likes Nesse vídeo Será que a gente consegue? Depende de vocês Então se inscreva no canal Pra não perder mais nada E logo mais Tem torneio Bruno Clash No dia sete do sete Me siga nas redes sociais Pra não perder nada Então é isso daí Não me venham com papagaiadas Tamo junto Fui É a Esminófio Red Bull E fala pra buscar A Nath Se passar na Sul Traz um Naguilek É pra nós ficar Passos E as miss GA Z A Nath